Agora, anotem aí que, no caso de frutos secos, em geral, as proteínas aumentam um pouco. Por quê? Porque, na verdade, já temos 42 gramas, que poderia ser até suficiente. Mas as proteínas do fruto seco não têm as propriedades que a gente busca nas proteínas. Então, aumentamos um pouco essas proteínas. A quanto? Entre 50 e 60 gramas. Isso em todos os frutos secos. 50 e 60 gramas? Sim, em vez de ficar, no, 30 e 60, mediamente 4 e meio, no caso dos frutos secos, em vez, ficamos entre 50 e 60 gramas de proteínas.